Gente, olha aqui o salvador da pata, ele que o Gustavo, né? Augusto, Augusto, ele tem a oficina, mexe com o carro, olha ele mexeu, consertou a porta do meu carro, ouvido, não subia, fui dormir no carro essa noite, esse rapaz aqui fez a compra da peça que trocou aqui, esse conectador que queimou, olha lá que está lá, ele foi, encomendou a peça e já trocou aqui, rapidinho, obrigado cara, salvou minha vida, gente, precisar da serviço dele, se busca como Augusto, é Augusto, eu vou pegar, depois do contato dele, eu vou pegar, vou postar no Facebook o baixô dele, o local, aí vocês compartilhem aí gente, obrigado tá Augusto, valeu mesmo, olha gente, tá subindo o vidro, até o outro sobe tudo, o que não subia, não tá subindo, olha, tá subindo aqui, lição cumprida, testa, obrigado amigo, dá uma limpada, tá, obrigado.